Música Música Eu tenho que cumprir O desejo do meu coração Eu não vou sair da vida Nem te vencer a coração Eu só vim te adorar Hoje eu não vou te impedir Eu só vim te adorar Hoje eu não vou te impedir E mostrando as minhas mãos Eu levanto as minhas mãos Música Eu fico digno tu és de adoração E mostrando as minhas mãos Música Eu me engano e vejo o meu próprio eu Tudo que há em mim Quem quer partir Apenas a minha salvação Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Música 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 Eu me engano e vejo o meu coração Música 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 Música